Street Fighter 6 Street Fighter 6 Street Fighter, tá aí bonitinho, sem comentários, nada, vamos jogar normal aqui, Player 1, só tem uma fase, na verdade tem duas fases, tem o Templo e tem o Training Room, vamos jogar no Tempo aqui que é mais bonitinho, né? E é isso aí, é isso aí, a gente vai vir aqui, opa, e peraí, eu vi uma coisa agora, deixa eu voltar, volta por favor, aí voltou, ah tá, é a música, eu posso trocar a música lá, música do sistema, música do estágio, vamos deixar a música do estágio, né? Mais legal, pra gente ouvir a fase do estágio, a gente tem dois personagens pra escolher, a gente tem o Luke, que é um personagem novo aí, ele é tipo a capa do jogo e olha o tamanho do antebraço desse filho da mãe, né? Meu Deus do céu, que coisa gigante, se você apertar o Y aqui, no caso que eu tô jogando no PC, no controle do Xbox, ou o triângulo, mostra todos os comandos e é legal que ele dá um, tá vendo que tem um, no cantinho direito lá, tem tipo um, uma telinha mostrando pra você o que o golpe faz, né cara? Muito legal isso, é, e ele vai te ensinando a dar os golpes aqui, cara, muito da hora, e a gente tem dois modelos de gameplay, está vendo lá em cima, né? A gente tem o clássico e o moderno, que muda o jeito que você pode jogar, tá galera? Eu gosto mais do clássico, o clássico é, como diz o nome clássico, o moderno ele é muito mais fácil, pra ser sincero, tá? Tem um botão que já dá Hadouken, por exemplo, com o Ryu, né? Então, sei lá, eu acho meio, é meio pra quem quer aprender a jogar, mas tá aí, vamos lá, vamos escolher o Ryu, é óbvio que a gente vai escolher o Ryu, tá aí, tá vendo? A gente pode escolher aqui, ó, o tipo de controle que a gente tiver, aqui mostra até melhor, né? Tá vendo aí, ó, como é que faz o arremesso, como é que faz o drive parry, como é que faz o drive impact, e tem ali os botões que a gente pode escolher. Se eu mudar aqui pro moderno, olha só, tá vendo a diferença? Olha só as coisas que acontecem, né? Golpe especial, ataque hiper, ataque médio, ataque leve, drive parry, auxílio, drive impact e arremesso. É tudo mais simples e tem o dinâmico, que é, ó, ataque automático, XAB, batalha com ataques auxiliados pela inteligência artificial. Então tem pra todo mundo, se você é ruinsaço, você pode, né, jogar do jeito que você quiser, se você nunca joguei Street Fighter antes. Eu, apesar de eu ser ruim no Street Fighter, mas eu jogo desde que tenho dois, então eu conheço os comandos e tal, sou médio no máximo, tá, de ruim pra médio, é, mas eu conheço pelo menos as coisas aqui, então a gente vai jogar no clássico mesmo. A gente vai enfrentar o Luke pra não ficar enfrentando o mesmo personagem, é, e a gente tem aqui uma coisa que, é, pode mudar a cor aqui, tá vendo? Tem duas cores cada personagem. A gente vai botar o nível, eu vou deixar aqui no nível 5, que eu acho que é o nível que eu estou, vai até o nível 8, tá, galera? Pode ver aqui. Eu vou botar no 5, eu acho que é o nível que eu estou confortável por enquanto, eu acho que não é tão fácil e também não é tão difícil. E, vamos ver, se eu, se for muito fácil pra mim, a próxima partida eu jogo no nível 6, a gente vai subir no nível, pra, eu vou jogar uma no nível 8 pra vocês verem eu tomar um couro e ver todas as mecânicas do jogo, é, em, 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 sendo ativadas, né, galera? Mas vamos lá, vamos testar aqui os gráficos, eu não preciso falar nada, né, vocês estão vendo aí, incríveis, lindos e maravilhosos pra um jogo de luta, cara, o Ryu, assim, que design do Ryu, tá muito massa. Legal que aqui, ó, se você apertar pra cima, pra baixo, pro lado, ele faz uma, uma expressão facial diferente. Mas tá aí, cara, olha só, que bonito, que bonito tá o cenário também. E é isso aí, é Street Fighter, é, eu já começo tomando pau aqui, mas é isso aí, eu sou ruim, tá, já estou avisando a vocês. Mas, por isso que eu botei na dificuldade 5, é, mas, cara, é o Street Fighter clássico que a gente tá acostumado a ver, tá, é, não tem muita, muita firula, ele tem várias coisas novas, que, por exemplo, aqui, ó, ó, viu, eu dei um parry no cara, tá vendo, ó, segurei aqui, no caso desse meu controle clássico, é o Y e o B, você segura junto, eu não consegui agora, mas, ó, tá vendo, ó, aí ele dá um parry e ele recupera aquelas barrinhas que estão lá embaixo, tá vendo, você vai aumentando a sua barrinha de especial e você também consegue recuperar barrinhas de defesa. Quer ver, eu vou tentar aqui, vamos, vamos, deixa eu defender umas porradas aqui, ah, ele me agarrou, obrigado, Luke, seu cocôzão, me agarrou duplo, obrigado, Luke, seu cocôzão, toma também. Mas vamos, eu vou tentar, ó, tá vendo, eu perdi lá aquela barrinha, ó, agora eu vou tentar dar um parry, tá difícil, ó, tá vendo que deu uma aumentada, é que eu tenho que dar o parry perfeito e daí ele aumenta aquela barrinha lá, eu não vou perder pra você não, Luke, peraí, vamos lá, toma, toma, ó, toma, isso, tá vendo, ó, eu acho que o 5 tá até fácil demais, hein, galera, eu achei que o 5 ia tá de boa, é, mas foi fácil o 5, vou botar no 6, hein, galera, vou botar no 6, tá aí, venci, e, ó, presta atenção, tá vendo a cara do Ryu, tá vendo o que eu apanhei, a cara dele vai ficando destruída, cara, achei isso muito legal, cara, achei isso muito legal, conforme você vai tomando porrada, o personagem vai ficando desgastado, assim, como se fosse, né, mano, é muito da hora, vou botar, ó, eu gostei do Ryu, assim, ó, apesar de é branco, é o clássico, mas eu gosto sempre do Ryu com a roupa preta, vou botar ele com a roupa preta agora, é, e vamos enfrentar, não, vamos enfrentar o Luke de novo, que eu vou aumentar a dificuldade, né, vou botar na dificuldade 6 aí, pra ver se, é, fica um pouco mais justo, é, é isso aí, vamos lá, ó, fazendo cara de puto, tô com raiva de você, Luke, você é muito bonito, apesar do Ryu também, você é muito bonito, mas, vamos lá, vamos pro ball, e é isso aí, galera, é, é isso do fighter clássico, galera, eu não, não sei como, é, como mais falar de que, se você gosta de Street Fighter, você vai gostar desse jogo, é, é incrível a gameplay, os gráficos tão lindos, cara, é, é muito, eu, eu tinha jogado na BGS já, quando teve lá em outubro do ano passado, né, galera, eu tive a oportunidade de jogar, é, e, lá tinha mais personagens, tal, tinha, eu joguei com, com outro amigo meu, também, né, que é mais legal do que jogar contra a CPU, mas, assim, cara, é, é, é um jogaço, tá, é, e, é, é um jogo de luta incrível, cara, é, é só isso que você precisa saber, tá, conforme, a galera que, realmente, joga, né, os pro player, pá, e a galera que é mais, que conhece mais o jogo do que eu, eu sou mais um, um fã, assim, um entusiasta, eu diria, eu não sou, né, tem vários canais aí no YouTube que os caras manjam pra caceta, eu só, eu sou um fã, eu gosto de jogar com meus amigos, tal, sabe, fazer um, vem cá, se a gente joga Street Fighter, eu gosto de jogar com todos os personagens, gosto de aprender a jogar, não tem um personagem, assim, eu sou melhor com os Xoto, né, cara, Ryu e Ken, Akuma, pá, são personagens que eu sei jogar, é, porque são os mais básicos, né, e que eu jogo, como eu falei, desde a minha infância, né, então, é isso que eu sei fazer, mas, é, cara, é um jogaço, é um jogo que eu tenho vontade, assim, é um jogo que me dá, me dá vontade de eu me dedicar e, tipo, ser bom, tá ligado, ser um cara que joga online, pá, eu consigo porque, né, vida de, de quem, a galera acha que quem produz conteúdo pra internet, o cara joga o dia inteiro, tá, cara, a me, a me, a me, a coisa que eu menos faço na minha vida é jogar videogame, porque eu tenho que fazer as outras paradas pra fazer o vídeo pra vocês, tá ligado, então, é complicado, eu gostaria muito de ter tempo pra me dedicar e ser um bom jogador, pá, eu tô até planejando em fazer mais isso esse ano, pá, conseguir, mas eu não posso perder, não, 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 peraí, eu falei que, falei que ia ficar mais difícil, não, deixa, deixa eu dar isso, especial, droga, vamos, boa, isso, Ryu, toma, no nível 6 já ficou um pouco mais pegado, mas vamos lá, vamos lá, vamos com a revanche, depois eu vou pegar o Luke aí pra gente jogar algumas partidas, mas, cara, é, é isso aí, cara, é divertidíssimo, é um jogo que, realmente ele, ele, sei lá, cara, eu, eu acho que é o melhor, eu, é o meu jogo favorito de luta, não tem, eu amo muito Street Fighter, é, The King of Fighters, mas Street Fighter é o jogo que eu mais gosto, eu acho que é o que eu sou o melhor também, né, apesar de agora eu tô tomando um cor aqui do Luke, tomei um cor do Luke, mas é o que eu sou o melhor, é o que eu conheço melhor os personagens, tal, e, mano, testa, você, baixa aí, mano, você que tem um Play 5, você que tem um PC aí que vai aguentar, porque o jogo, eu não sei se tá tão pesado, mas pode ver pelos gráficos que ele, é um jogo, né, que vai exigir um pouquinho da sua CPU aí, não vai ser, não é um jogo leve, mas, é, cara, é, nossa, eu tomei o especial, esse é o especial, pelo menos eu tenho feito, esse é o especial nível 3, acho, ah não, esse é o nível 2, é, que eu tomei do Luke aqui, vagabundo, é, caraca, tá difícil, eu não consigo, ele tá vindo nesses, nesses agarrão, filho da mãe, sai daqui, seu bosta, vamos lá, toma também, ai, defendeu, perdi, 1x1, tá bom, 1x1, tá vendo como a dificuldade 6 é, ah tá, é que depois de algumas partidas ele exige que você volte pra ele te dar a opção de comprar o jogo, sacana, mas também, é demon, tá de graça, vamos aproveitar essa oportunidade pra gente jogar com o Luke, agora um pouquinho, pra mostrar pra vocês também como é que é a gameplay do Luke, e é isso aí galera, é, é um jogaço, cara, eu tô apaixonado assim, é, tô muito, tô, agora, vamos jogar na outra fase também aqui pra vocês verem, vamos botar o turno no estágio, é, eu tô apaixonado, tem, ó, tá vendo, ó a quantidade de personagem novo que tem, cara, eu tô olhando aqui, ó, e a maioria dos personagens que eu tô vendo são novos, tá ligado, então eu tô muito empolgado pra gente ter essa, a maioria também tô exagerando, mas vários dos personagens que eu tô vendo aqui são personagens novos, e eu adoro personagens novos do Street Fighter, eles são sempre divertidos pra caramba, é, vamos lá, vamos enfrentar o Ryu, vamos enfrentar o Ryu nível 6, é isso aí, é, e ó lá, ah, e, uuuh, e, cara, eu não sei mais o que dizer, a não ser joguem, que é um jogo divertidíssimo, é, ó a apelação, hein, é muito rápido esse golpe do Luke aqui, o Luke é meio choto também, tá galera, o, cara que não sabe o que é choto, é um personagem que, o estilo de gameplay dele, ó, eu não sei fazer isso que o Ryu fez, tá vendo o que ele botou, ó, ele deu um, um hadouken elétrico em mim, você tem que carregar alguma coisa ali, eu tenho que pegar ainda essas manhas de fazer, o Luke é divertido de jogar, ele é meio choto também, ó, esse golpe também é muito da hora de dar, esse aqui não tem como defender, eu tava defendendo, ó, quando ele dá essa carregada aí, toma o combo, Ryu, então, é, é isso, cara, Street Fighter é sempre um jogo muito legal, que qualquer pessoa pode jogar, ainda mais agora com esses controles novos aí que eles estão dando, tá, é, fica muito mais fácil jogar mesmo, tá, é, apesar de eu gostar de jogar no clássico, acho que é o mais divertido, mas também, se você jogar nos outros, você consegue, você consegue se divertir, consegue jogar o arcade, vai ter modo story ali, para o que a gente pode perceber, raiva que me dá desses agarrão, hein, pulei, hein, vai tomar, vai tomar, filho da mãe, eu podia ter punido muito mais, eu puni mal ali, toma, caralho, droga, tá vendo, ó, o Luke tem, ele tem, é, Sharyuken, ele tem Hadouken, ele tem os mesmos golpes do Ryu, ele é um personagem bem choto mesmo, é, que é o estilo de, de gameplay que a gente tem com os personagens, assim, do Ryu, Ken, Akuma, né, eles são todos os personagens choto que a galera gosta de chamar, né, Peguei? Não peguei. Toma, toma, e, cara, não preciso, outra coisa que eu não citei muito, né, mas vocês estão vendo as animações, né, que bagulho bonito, cara, como tá bem feito, como é um jogo, assim, ele é muito responsivo, tá, você aperta, é igual o Street Fighter, Street Fighter sempre foi assim, né, Nossa, eu tomei bonito, caraca, essa foi bonita na CPU, hein, ó, mereceu, olha que bonito, cara, rapaz, que bonito, mano, e olha que da hora, ó o Ryu todo ferrado, tá vendo, o corpo inteiro, tá vendo, cheio de marca de porrada, cara, muito divertido, as animações sensacionais, os gráficos tão lindos, é, cara, é um jogaço, é um jogaço, que, com certeza, quando sair o completo vai ser melhor ainda, né, porque vai ter muito mais coisa, é, e, cara, recomendo todos vocês, testem, testem porque merece, tá, é, e tá de graça aí, então, vê se você vai gostar, eu tenho certeza que você vai, e quando sair, porque, eu não lembro como é que faz isso, eu joguei o tutorial, o jogo começa, ele tem um mini tutorial, que te ensina a fazer esses movimentos novos aí, né, tipo esse parry, que tem, pá, é, você viu que eu não aprendi muito bem ainda, né, eu tenho que testar, mas, cara, é isso, é, é diversão pura, eu acho, esse tipo de jogo, cara, jogo de luta, pra mim, é um tipo de jogo que define os jogos de videogame, é, é, a base dos jogos de videogame, é, tá, tá aqui, tá, por que que videogame é divertido, você consegue resumir muito bem os jogos de luta, eles são jogos que exigem conhecimento, exigem que você tenha aí uma coordenação motora boa, pá, que vão, 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 melhorando também sua coordenação motora, né, mano, calma, riu, é, e, eu acho que é tudo isso, cara, ele é, 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 que eu falei, define o que é a parte de videogame, competição, você competir com os outros, ele é uma parada muito boa, eu queria que, tipo, eu que sou, vocês sabem que eu sou fã de jogos de futebol, né, tá, pá, é, eu queria que os jogos de futebol estivessem nesse nível aqui que estão os jogos de luta hoje em dia, né, o jogo de luta tá, tiveram uma ressurgida aí muito grande nos últimos anos aí, né, é, no quesito de qualidade mesmo, eu tô dizendo, né, eles tinham dado uma caída ali na, acho que na geração do Playstation 2 eles deram uma queda de qualidade meio grande, é, e agora eles conseguiram voltar muito bem, né, cara, então, muito bem, é, eles não, eu acho que eles não caíram tanto quanto os jogos de, de futebol, né, que a gente vê hoje em dia, mas eles deram sim uma caidinha e voltaram com tudo, né, mano, voltaram com tudo e o Street Fighter 6 aqui tá mostrando pra gente também que, é, não, não diminuiu essa sequência de, de força que eles estavam tendo e que eles estavam voltando, né, então, é, é isso, galera, é, eu espero que realmente tomara que o jogo de futebol, agora aí que tá vindo essa nova leva de jogos de futebol diferentes, que a EA tá tendo que mudar porque perdeu a licença da FIFA, pá, né, a Konami tá com o eFootball aí, fazendo as cagadas, então, tomara que eles se inspirem aqui no jogo de futebol, embora eu acho que não, porque, cara, ó, ele deu o Perry perfeito, tá vendo isso ali, ó, o Perry perfeito, aquilo ali que ele deu, é, porque, cara, se conseguir ficar metade da qualidade que é esses jogos aqui, cara, esses jogos do Street Fighter 6 principalmente ali, já vou ficar muito feliz com essa ressurgida dos jogos de futebol, né, então eu acho que é uma indústria que a gente tem que olhar bastante aqui, que é muito parecido com um jogo de futebol também, né, porque é um jogo que a parte mais divertida dele é você jogar contra outra pessoa, tá ligado? Você pode se divertir jogando offline? Pode! Mas a parada mais legal de jogo de luta é você pegar um amigo, uma galera aí, sabe, tipo, ter uma competiçãozinha, fazer um campeonatinho, pá, é a mesma base do jogo de futebol, né, galera? Será que eu vou conseguir dar um perfecto? Se eu não tivesse falado nada, eu tinha dado perfecto nesse filho da mãe, né, mas aí eu tive que abrir minha boca gorda, toma! Toma, Ryu! E, cara, é isso aí, vamos aproveitar aqui que encerrou. Esse é o Street Fighter 6, tá, galera? Baixem aí, testem pra vocês mesmos, mas, olha, é fantástico. E é isso, cara, thanks for playing e thanks for being in a game, né, que é muito obrigado por ser um jogo tão bom. E é isso aí, cara, baixem aí pra vocês. Não esquece também de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar na divulgação desse vídeo, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!